Na cidade de Iguatu, ações distintas resultaram na apreensão de um carro adulterado e de uma arma de fogo. Nas duas ações tiveram aí as forças de segurança, em específico do policiamento, de rondas de ações intensivas e ostensivas. Primeira delas aí, senhoras e senhores, esse carro que foi encontrado na rua Deucleciano Bizerra, aqui no centro da cidade de Iguatu, o patrulhamento do bairro que fica naquele bairro visualizou por volta das 11 horas de ontem esse veículo modelo Chevrolet Vector, de placa com inscrição em São Paulo, e a condução desse carro se dava de forma suspeita e a placa não estava legível. Foi isso aí que despertou a curiosidade dos policiais que realizou a abordagem na rua já 13 de maio, onde foi feita uma busca ao condutor. Dentro do veículo nada foi encontrado, mas na numeração do chassi foi observado que estava suprimida. E diante desse fato, né, diante desse contexto todo, aí o veículo e o condutor foram levados aí para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu. E ainda no dia de ontem, senhoras e senhores, uma arma foi apreendida em uma estrada carroçável que dá acesso a barreiras, a região das barreiras dos Pinheiros, aqui no município de Iguatu. Após uma denúncia anônima, informando inclusive que alguns suspeitos estavam na estrada que dá acesso à região das barreiras dos Pinheiros, o grupamento da, dos dois, duas equipes, na verdade, do grupamento Raio, foram até o local e nada foi encontrado, porém, durante uma varredura lá na região, foi encontrado de fato aí, num segundo momento, um revólver calibre 32 às margens da estrada. Fica o registro aí também dessa arma que foi apreendida na tela da rede social de quem nos assiste. O caso, assim como o primeiro, foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu.